Eu fiquei aqui em Dubai mais ou menos uns 80 dias E eu vou mostrar pra vocês como que eu cheguei aqui em Dubai Pois é, esse era eu no final de junho E aqui em Dubai eu tentei fazer atividade física todos os dias Tentei comer um pouquinho melhor, fiz até uma dieta de 14 dias E olha só o resultado Na verdade eu tentei fazer muitas coisas Tentei melhorar meu sono, tentei pegar sol todos os dias Mas a gente sabe que a gente tem que dar o nosso melhor e não a perfeição Mas o resultado foi bom pra apenas 80 dias, eu tô bem satisfeito E eu tentei não beber álcool e eu consegui O único dia que eu tava muito afim de tomar uma cervejinha bem gelada Afinal aqui faz 42, 43, a gente já chegou a pegar 45 graus Imagina um calor de 45 graus, o que é uma cervejinha gelada? No único dia que a gente quis pegar uma cervejinha gelada A gente descobriu que não vende no mercado Aqui pra você beber álcool tem lugares específicos que você vai comprar E eu cheguei a ver alguns depois Porque assim, era uma fortuna, nem valia a pena, sabe? Você que gosta de beber uma cervejinha, você mora no país certo Porque o Brasil é um país que, em qualquer lugar que você vai, tem uma cervejinha gelada E não é caro, igual nos outros países Enfim, no Peru era muito caro Na Europa é caro, aqui então é muito mais caro Demais da conta E, então, eu fiquei sem beber álcool por 80 dias Como eu ainda tenho mais 3 ou 4 dias em Abu Dhabi Então vai dar um total de quase 90 dias sem beber uma gota de álcool Foi difícil, foi difícil Mas confesso que eu tô com uma saudade de uma cervejinha Hum, geralmente no calor E se for frio, um vinhozinho tinto Bem, bem, bem gostosinho Então, olha só aí o resultado E queria, sobretudo, agradecer a minha amiga maravilhosa, Cíntia Que além de me abrigar na sala dela Pois é, pra quem não sabia, não estava luxando em Dubai Muito pelo contrário Estava economizando ao máximo Além de me ceder duas gatas maravilhosas Pra eu ficar brincando no meio do meu expediente Ela me ajudou com suplementação, alimentação, atividade física E o mais importante de tudo Motivação E às vezes, um puxão de orelha também Quantas e quantas vezes que eu não pego essa Cíntia falando Felipe, e esse mel? E esse mel? Quanto de mel você tá comendo? Não podia comer açúcar, né? Eu descontava do mel Então, amiga, muito obrigado Tô muito feliz Claro que o resultado poderia ter sido melhor Mas, assim, acho que dentro de um conforto, né? Enfim, dentro da minha realidade Dentro dos poucos dias também que eu fiquei aqui Foi um resultado excelente Eu tô super feliz Muito obrigado Moçada, uma das coisas que ajudou Eu acho que até a mais A coisa que mais ajudou Foi o exemplo Foi ver o que essa Cíntia é disciplinada e controlada na alimentação Não é de ferro Teve dia que saiu com a gente pra tomar um brunch Teve dia que tomou um sorvetinho aí de proteína Teve dia aí que teve que amassar uma banana com aveia Ou fazer uma panqueca Então, assim, ninguém é de ferro Mas viver ao lado dela por esse tempo foi muito bom Poder acompanhar a rotina Ela pesando os alimentos Enfim, passando um pouco de fome também, né? Porque a gente passa fome Mas, assim, foi muito bom Então, quem quiser segui-la Aqui, segue aqui Que você vai ver um pouco Ela tá sempre postando as refeições dela Os treinos dela Enfim, pra quem gosta de saúde e bem-estar Esse é o perfil pra você seguir aqui Se você quer ser arrastado pelo exemplo E, assim, uma das coisas que a gente aprende Na hora de cuidar da nossa saúde E do nosso corpo também Tanto de saúde, saúde Tanto de saúde estética É a questão da dieta Eu sempre fui um apaixonado por atividade física Sempre corri, sempre fiz várias coisas Luta, muita luta A gente fez várias lutas Natação, enfim, nossa, yoga Tudo que vocês imaginarem Mas a dieta realmente é, assim Eu não sei se é metade Ou se é até mais que conta Do que atividade física, né? Atividade física, sombra, hidratação, tudo A dieta é muito importante E eu sempre fui compulsivo Principalmente por açúcar Não sei se vocês imaginam isso Vocês que me seguem aqui, né? Parece que eu sou uma pessoa controlada Ou falando de idioma, disciplinado Viajo no mundo Mas eu tenho algumas compulsões alimentares Principalmente por açúcar Já cheguei a comer Sabe aquela 4, 5 de uma vez Lata direito comentada Comer uma lata direito comentada Comer uma lata inteira Com nescau, toddy Bem brasileiro Bem brasileiro isso, né? Mas enfim Suspiro, torrone A gente já cheguei a comer assim Demais, demais, demais A conta doce Principalmente à noite E aí, assim Eu sempre tive dificuldade Em controlar a dieta Toda vez que eu janto Eu preciso comer um doce Depois de um docinho Porque aí acaba não sendo um docinho Acaba sendo, né? Muita coisa Depois do almoço também E foi muito difícil Pra mim Chegar num momento Que eu tô hoje de controle E eu vou explicar pra vocês Como é que eu cheguei lá Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês Como é que eu tava 5 anos atrás Então olha como eu tava Super gordinho Não é gordofobia nem nada Enfim É uma questão realmente Que pra mim Não era o meu peso ideal Eu sei que hoje em dia Tem muitas das coisas Da internet De ah, foi com vocês Não sei o que Mas não é Porque pela atividade física Que eu faço Pelo meu biotipo Eu não deveria ser desse jeito Eu sei que eu era desse jeito Porque eu comia 3 ou 4 chocolates E sim Já cheguei a ser pré-diabético Vocês estão pensando isso Sim, já cheguei a ter pré-diabetes E esse foi o estalo Pra dar um jeito Pra pensar que eu precisava melhorar Porque eu comia super saudável Eu fazia atividade física Então eu não posso abusar do doce Mas não podia Não é assim Então não é nenhum tipo de preconceito É só porque eu não estava satisfeito Com esse estético E também esse estético Ele estava me prejudicando Muito na minha saúde Porque eu sei Exatamente o que era Era o doce Era o açúcar E olha só como é que eu tava E aí um amigo meu Tirou essa foto Ele também gravou um vídeo Ele gravou o vídeo assim Super me zoando Falando assim Ah espinosa Você não para de comer Você não para de comer Quando eu começava a comer Eu não parava mais de comer Principalmente doce Olha só o videozinho Que ele fez Ainda me zoando E como é que eu superei isso Ainda mais agora Sendo 5 anos mais velho Tendo o metabolismo um pouco menor Gente, método Método é tudo E aí eu linco com a questão dos idiomas Eu sei que muita gente Que me segue aqui Quer aprender inglês É frustrado Por não ter aprendido Por ter testado Vários métodos Vários escolas Vários cursos Mas é método É método Pra mim assim Não adianta fazer Algumas coisas Que o pessoal recomenda Tipo dieta Assim Putz É complicado Porque você tem que saber O que funciona pra você É por isso que existem Tantas oportunidades Tantos jeitos Tantas dietas Tantas coisas E pra mim o que funcionou Foi o jejum Tanto intermitente Quanto prolongado Não estou dizendo Que você deve fazer isso Muito pelo contrário É O jejum intermitente Acho que todo mundo Poderia fazer Algo bem tranquilo Agora o prolongado Já é mais complexo Depende de muitos fatores Da sua nutrição Enfim É sempre bom Ver com o médico Isso aí Não quer dizer que eu esteja recomendando Só estou dizendo Que funciona pra mim Pra me dar Pra me dar Controle Toda vez que eu faço Jejum prolongado Quando eu saio do jejum Assim meu paladar Tá super sensível Eu não consigo comer sal Não consigo comer açúcar Porque tudo agride muito E eu acabo dando valor Para as comidas mais saudáveis Então A gente mula e melhora tudo Pra mim Jejum prolongado É o que resolveu minha vida Resolveu Me trouxe de volta Antes eu tava pré-diabético Depois Me tirou disso Então eu continuo comendo Tudo que eu gosto Sorvete Doce, chocolate Torrone Suspiro Tudo que eu amo Só que agora Eu compenso Eu faço uns períodos Pra compensar Pro meu corpo Queimar todo o glicogênio Que ele tem Queimar um pouco da gordura também Isso aí me deixa saudável E acaba equilibrando as coisas Então De novo Não tô aqui pra falar de dieta Eu sou professor de idioma Sou linguista Sou poliglota Sou acadêmico Sou cientista Da área dos idiomas E não de dieta De corpo De fitness E bem estar Mas o que eu quero dizer É que eu Assim como vocês Me frustrei muito Pra chegar no equilíbrio Pra estar feliz Hoje a minha gordura Corporal É de 13% O que dá pra melhorar Mas eu nem sei se eu quero Acho que é tão assim Dá pra melhorar Mas marginalmente Eu tenho uma massa muscular Muito boa O meu body score Que é aquilo que a bioimperdância média Já é de 100% Ou seja Eu não tenho gordura visceral Então eu sou super saudável Eu tô super feliz De novo Dá pra melhorar Dá pra perder mais gordura Dá pra ganhar mais músculo Mas é claro que eu não sei Se isso vai se encaixar No meu perfil Na minha vida No meu trabalho Na correria Eu não quero que isso Vire também uma obstinação Mas o que eu quero dizer é Eu tô numa saúde perfeita Como muitos de vocês sabem Eu sou soropositivo Eu tenho HIV Então o cuidado da saúde É muito importante E eu tô bem saudável E eu tô bem saudável Porque eu achei o método correto Pra chegar lá O método que serve O método que funciona pra mim E olha gente Já testei de tudo O que funcionou realmente A controlar a boca A controlar a dieta Foi o jejum E de novo Por diversos motivos Diversas e diversas razões Não só de queimar gordura Mas também a sensibilização Do paladar A valorização da comida de verdade Assim De tudo que vocês imaginarem Tem muito benefício Que me trouxe E outra E eu sou disciplinado Eu tô adaptado a sofrer um pouquinho Porque não é fácil Assim, método E a mensagem aqui pra você é Eu tô super feliz Com a minha saúde Com o meu corpo E eu acho que Eu desejo isso pra você Também não só na saúde No seu corpo Mas também no seu inglês Então se você me segue aqui Tá vendo esse story Você é um frustrado Por causa que você Não deu certo com o inglês Já estudou Não aprendeu Saiba que existem diversos métodos Assim, método Nossa Se tivesse um método Que fosse infalível Todo mundo iria nele Só existiria ele Mas Como as pessoas As cognições Os perfis As aptidões De cada ser humano É diferente É o que a gente chama De idiosincrasia Nós somos seres idiosincráticos Nós temos idiosincrasias Individualidades Então existem vários métodos Existem mais de 100 métodos Pra aprender inglês Entre métodos Assim, que você sabe Que aquilo ali É catatrouxa Enganação Método da NASA Método do Papa Método do inglês dormindo Todas essas besteiras Que falam por aí Mas existem métodos Muito sérios Que tem prática Que tem revisão Que tem embasamento linguístico E assim Não fique triste Eu demorei pra achar O meu método De controlar a dieta E eu acho que você também Se você quer aprender inglês Está frustrado Não consigo ainda Eu acho que vale experimentar Eu acho que você tem que parar De ser preguiçoso E testar Não vai no que é mais barato Não vai naquele que é do seu colega Não vai naquele que a escola É mais conveniente Porque é perto da sua casa Não vai naquele que o marketing É mais bonito Que promete coisas Que você quer ouvir Enfim, não é porque eles prometem Que vão entregar, tá? Você pode falar qualquer besteira Na internet aí Então assim Não vai no mais conveniente Seja mais barato Seja mais legal Seja do seu amigo Seja perto da sua casa Seja que é online Seja que é 10 minutos por dia Não vai na conveniência Vai no que funciona Simples assim Então assim Testa Você quer aprender inglês Quer aprender o idioma Testa métodos Reserva Se você fosse comprar uma casa Você também não iria reservar Um tempo para pesquisar Você não iria comprar a primeira Que aparecesse Sem ver a parte elétrica O encanamento Se tem uma favela do lado Ou se tem um shopping center Se tem um riacho na frente Poluído Esgoto Sei lá Você iria pesquisar Você iria querer ver Cada cômodo É a mesma coisa, né? Então você reservaria um tempo Para pesquisar Para conhecer E aqui é a mesma coisa Você quer aprender o idioma Reserva tempo Para pesquisar método Faz aulas experimentais A maioria das escolas Os professores oferecem Aulas experimentais Eu, por exemplo, ofereço um mês Você tem noção do que é um mês? Eu acho que eu sou a escola Que mais oferece tempo Gratuito para a pessoa testar Não conheço nenhuma outra escola Um método que ofereça Um mês de aulas gratuitas Eu sou o único Não conheço ninguém Que ofereça um mês Para testar Então assim, testa Se você quer fazer o meu curso Por um mês De forma gratuita para testar E ver se se encaixa Com você, com seu perfil Vai no meu direct Deixa lá o seu whatsapp Que eu te chamo Mas se você acha Que sou muito exagerado Esse negócio de folhema Não dá certo Prática, revisão Não funciona Se você acha Qualquer outro motivo Eu ainda posso te ajudar Como? Trabalhando as suas mentalidades Pode não fazer o meu curso Mas você pode seguir O que eu vou falar aqui agora Testa Testa, faz várias aulas experimentais E veja qual que funciona O que funcionar para você O que você sentir Que está aprendendo Está evoluindo É com isso que você tem que ir Tá bom? E às vezes uma aula é muito pouco Para você ter esse panorama geral Pelo menos duas ou três Para você ver o método Mas testa O importante é você testar E método é tudo Para tudo na vida Método é O caminho para alcançar a meta A minha meta Era ser mais saudável Na dieta Eu achei o método Ou seja, o caminho Para chegar nessa meta E se a sua meta É aprender inglês Você tem que achar o caminho Para isso O método